Ele que viveu toda uma era, o homem viveu uma geração, tem o mesmo corte de cabelo até hoje, um dos ídolos da Jovem Guarda, Wanderlei Cardoso! Wanderlei! Oi, Matos! Gostou da homenagem aqui? Já saiu cantarolando e tudo? Música minha, de minha autoria! Palmas pro Wanderlei! Manda um trechinho pra gente, como diria o nosso Roberto Carlos Cover, Na Boca Pura! Na Boca Pura? Na Boca Purinha! Eles cantaram o Doce Coco, então vou cantar o Doce Coco é de minha autoria, o Bom Rapaz! O Bom Rapaz! Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse certo sem me desprezar Palmas pro Bom Rapaz! Obrigado! Vocês que vieram aqui, eu quero falar com vocês Wanderlei Cardoso! Em primeiro lugar, eu queria te dar de presente meu novo DVD Olha, mano! Não, meu primeiro DVD, 40 anos de sucesso do Bom Rapaz Ao vivo do Bom Rapaz! E o CD, peraí, calma, olha essa foto aqui Tá pegando, hein, mano? Quem que é essa aqui que você tá pegando? Que essa é minha esposa! Ah, morra, então tudo bem! Daí Cardoso! Que é a diretora, a direção geral é dela, do DVD Olha, como ela chama? Lançado Daí Cardoso! Daí Cardoso, beijo pra ela e parabéns aí pelo Bom Rapaz! Lançado pela IMAI Music E já tá, é um dos DVDs mais vendidos, graças a Deus! Nesse país! É! Palmas pro Wanderlei Cardoso! E o CD também! E o CD também, é nóis! Hoje vai ter festa lá em casa, vou convidar minha avó, ela vai ficar feliz! Zona de vim dançar as músicas, mano! Vamos lá ao site! www.wanderleycardoso.com.br Pode entrar lá, que tem muita coisa! É, Wanderlei com W, porque é gringo, né? E quem vai levar pra casa o programa, Wanderlei? Olha, não é voto comprado não, hein? Ih, já vi tudo! Chopei, guarda! Xiang!